Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago um vídeo que vocês adoram, que é transformação de móveis. Vocês adoram esse tema, né? E eu também. Então, junto a fome com a vontade de comer. Quem me segue lá no Instagram viu o dia que eu mostrei esse móvel numa loja de segunda mão. E aí eu perguntei se eu comprava ou não. Fiquei na dúvida, pensei um pouquinho e depois eu voltei na loja e o móvel ainda estava lá. Daí eu decidi comprar. Eu gosto muito de comprar nessas lojas de segunda mão porque a qualidade dos móveis são bem melhores. E o preço, então, gente, nem se fala. É uma peça que a gente tem pra vida inteira, sabe? Então, eu gosto muito e também acho que é uma forma da gente ajudar o meio ambiente, além de economizar, né? Eu queria fazer o mesmo processo que eu fiz na minha mesa de centro usando a água sanitária, mas eu acho que eu não tive muita paciência e aí acabou não saindo de conforme o que eu tinha em mente. Mas tá tudo certo, né? Eu acho que é interessante a gente ter a mente aberta e sempre ter um plano B, né? Porque nem sempre as coisas vão sair de conforme o planejado e eu acho também importante trazer essa perspectiva pra vocês aqui. Eu não sou profissional, mas eu adoro uma barganha, adoro pintar, adoro transformar, porque pra mim é uma terapia. E é isso que mais me agrada, sabe? Colocar a mão na massa. Vamos lá agora a todo o passo a passo e eu espero de coração que vocês possam se inspirar, sempre pegando alguma diquinha aqui pra poder aplicar na sua casa, lembrando que, claro, sempre de acordo com as suas possibilidades. Vamos lá então agora. Esse móvel está em excelente estado, tirando alguns arranhões na parte superior. Vou mostrar pra vocês agora, mas não é nada assim que a gente não consiga consertar com facilidade. Olha só, tem aqui alguns arranhões. Esse daqui é o pior deles, mas eu consigo consertar isso aí lixando, então não é nada difícil. E aqui o preço. Achei muito interessante nesse móvel porque aqui aonde são as gavetas não tem puxadores e abre assim, ó, tá precisando limpar. Mas eu achei bem interessante, tá? E se eu quiser depois eu posso até acrescentar um puxador. A cor dessa peça está muito bonita, mas eu quero um móvel mais claro aqui pra casa. Então, eu pensei em fazer a mesma técnica que eu apliquei na mesinha de centro. Só que na mesinha de centro, primeiro eu apliquei um produto pra poder tirar o verniz. Aqui eu quero tentar só lixar a peça e depois passar a água sanitária. Então, vamos embora ver o que eu consigo fazer somente lixando a peça. Bora começar. Eu tenho uma maquininha de lixar, só que a minha não é lá essas coisas. Daí eu pedi meu cunhado a dele emprestada e ele foi tão bom que mandou até as lixas. Vou começar lixando a parte de cima aqui porque eu acho mais fácil. E pra ver no que dá. Estou conseguindo tirar aqui na parte superior com facilidade. Aqui, ó, era onde tinha o arranhado, gente. Ó, já não tem mais arranhado nenhum aí. Agora eu vou trabalhar nessa parte aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como está ficando. Eu quase terminei de lixar a parte de cima, mas eu decidi parar porque a máquina que eu estava usando não estava segurando o pó. Então, estava fazendo muita poeira e também não tem um adaptador pra poder colocar o aspirador. Vou colocar o móvel lá de fora pra eu continuar lixando lá de fora, mas eu queria mostrar pra vocês o progresso. Essa parte aqui de cima é fichinha, né? Porque é uma superfície retinha. Então, dá trabalho, mas é um trabalho que a gente consegue fazer rapidinho. Agora, a parte de baixo são outros 500. Meu marido até falou por que você não usa o produto novamente, né? Porque aí vai facilitar. Tá? Tô pensando. Tá dando até vontade de pintar essa peça, viu? Porque pintar com certeza é bem mais fácil. Eu coloquei o móvel aqui de fora, gente, porque tava fazendo muita poeira lá dentro e, ó, eu consegui tirar o verniz todinho da parte superior, né? Aqui do tampo do móvel. Agora temos essa parte aqui, né? E eu acho que eu vou usar o produto. Da outra vez, eu usei um produto desse que tira tinta, verniz e, dessa vez, eu encontrei esse aqui na loja e é isso que eu vou usar. Vai ser a primeira vez que eu estou usando esse produto aqui dessa marca, tá? Então, vê aí no mercado o que você acha pra poder tirar verniz, né? E tinta dos móveis, tá? Acabei de passar o produto no armário, me sobrou essa quantidade aqui ainda e eles falam pra passar uma quantidade bem generosa, uma camada, assim, bem grossa usando um pincel. E foi isso que eu fiz. Agora eu vou esperar o tempo que tem que esperar aqui, né? E aí vamos ver no que vai dar. Olha só como fica. Deixei quase uma hora e agora eles falam pra gente pegar uma espátula, né? E ir tirando, ó. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Ó o verniz todinho saindo, gente. Olha só. Aí tem que ter paciência. Como essa peça aqui tem vários detalhes, sabe? Eu peguei essa palha de aço aqui e vou tirar o produto com ela. Já até comecei aqui, tá vendo? E aí, ó, vou fazendo dessa forma pra poder tirar. Acho que é bem mais fácil do que com a espátula. E eu acabei pintando o móvel. Só que temos um problema. Eu perdi as imagens de quando eu estava pintando o móvel. Então, agora eu só vou poder mostrar pra vocês qual a tinta que eu usei pra pintar esse móvel. Gostei bastante dessa cor e acho que a peça agora ficou até mais moderna. Olha só que legal que ficou como móvel da televisão. Deixa eu mostrar pra vocês qual a tinta que eu usei pra pintar o móvel. Ó, foi essa daqui da Filja e o nome da tinta é esse daqui, tá? Olha só. Eu tinha essas duas opções, né? Essa daqui que foi a que eu usei, mas essa daqui também tá uma cor bem bonita. Olha esse verde que tem o fundo cinza. O nome é Secret Sage. É bem bonita também, né? Então, se eu enjoar, eu posso pintar com esse verde aqui que eu acho que vai ficar legal também. Mas, por enquanto, vai ficar essa cor aqui e eu ainda tenho um tantão aqui, viu? Quase a metade. Um pouco menos da metade, na realidade. Ó, agora mais de perto o tampo do armário. Como está? Ainda não passei nada. Está na madeira crua, mas eu acho que eu vou passar o mesmo óleo que eu passei na mesa de centro, porque eu acho que assim, dessa forma, vão conversar entre si. Eu acho bem bonita a madeira crua, assim, ó, sem nenhum acabamento. Mas, pra minha casa aqui, não é viável, porque se alguém colocar um copo aqui, né, com água ou pingar uma gotinha, aí vai deixar a marca na madeira. E aí eu não vou gostar. Por isso que eu vou passar uma proteção. Você pode passar uma cera, ou um verniz que tem uma corzinha, ou um verniz em color. Ó, então, aqui, na parte superior, aonde que eu lixei, eu vou passar esse óleo aqui da Fusion, mas tenha em mente que você pode passar qualquer outro tipo de acabamento, tá? Pode até fazer um whitewash, mas como eu falei pra vocês, eu quero que os móveis conversem entre si, então eu vou usar o mesmo produto, tá? Vamos colocar aqui. Espero que dê certo, hein? Olha como já muda. Passei de um lado, e agora eu vou terminar do outro lado, mas eu queria mostrar pra vocês a diferença que faz a aplicação do óleo, hidrata a madeira e muda a cor um pouco, tá vendo? Acabei de passar o óleo e ficar lindo, olha, brilhando, porque ainda está molhado, né? Mas na hora que secar, não fica tão brilhoso assim. Olha só que lindo que ficou. Gostei. O que vocês acharam? Eu acho que, por enquanto, eu vou deixar esse armário dessa forma. E eu sempre tenho a possibilidade de mudar no futuro, né? Então, eu posso pintar com a mesma tinta, posso passar um outro verniz, né? De uma cor mais escura, mas eu acho que por enquanto vai ficar assim. Agora eu vou deixar o óleo secar mais um pouco, né? E aí voltar esses aparelhos pra cima do móvel, né? Que são os aparelhos da televisão e alguma decoração. Prontinho! Olha, eu coloquei um bowl com algumas bolinhas de musgo, inclusive essas bolinhas eu já até ensinei a fazer aqui no canal e coloquei algumas coisas ali também, mas não pode colocar muita coisa, né? Que senão atrapalha. E é isso, olha só. Olha que simples essa decoração, mas eu acho que foi ideal pra cá, né? Uma vasilha de madeira e aí as bolinhas de musgo. Tem um vídeo aqui mostrando como eu fiz as minhas bolinhas, tá bom? Na playlist de Faça Você Mesmo. Se vocês quiserem saber aonde vende essas tintas aí perto da sua casa, faça como eu fiz. Eu joguei no Google, né? E fiz uma pesquisa aonde tinha um representante dessas tintas. Mas se você não achar, né? Tenta usar um produto que você tenha acesso, combinado? E aí, o que vocês acharam da minha transformação? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aquele joinha do incentivo, se inscreva aqui no canal porque assim você não perde nenhuma novidade que eu posto. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!